Oi gente, uma das coisas que muita gente pergunta é se é caro comer no Chile. Hoje a gente tá aqui no mercado e eu vou mostrar pra vocês o preço absurdo de algumas coisas e normal de outras. Então vamos começar pelo mais caro. Uma das coisas que é muito cara aqui no Chile é produto de higiene e de limpeza. Um exemplo é o sabão em pó. Esse sabão em pó aqui tem 3,8kg, 800g, como é que fala? 3,8kg, 800g, 800g, 800g é má, que a vaca come, tá? Custa 84 reais, mais ou menos, depende da cotação. Parece que é demais. Esse desinfetante custa 40 reais, ele tem 3 litros, mas mesmo assim é muito caro, né? Vamos comprar não. Esse aqui a gente, eu não sei se vende no Brasil, nunca tem um leitinho desse tamanho. São 12 litros, quase 13, 12,8. Custa 8.690 pesos, que é mais ou menos 45, quase 50 reais. Então, acho que tá caro, né? Não sei. Então, essa parte aqui tem pizza, tem bolo, pão, mas o preço não é muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, não. Uma pizza dessa, essa aqui, por exemplo, tá mais ou menos de 7 reais. Acho que esse é o preço que a gente paga, eu acho. Aqui o litro de leite custa 749 pesos, que é mais ou menos 5 reais. A gente não tem muita noção, mas eu acho que tá caro, né? Não sei mais quanto é que vale o litro de leite no Brasil, caro, né? 45 reais o litro de leite. Gente, que vaca é essa? Vaca teta de ouro. Achei. 51. Quanto custa 51, gente? Custa? Vou fazer a conta, esqueci. Quase 25 reais. Mais ou menos 25 reais uma garrafa de 51. Tá caro, né, gente? Achei um vinho da Confeitora, que é super popular no Brasil, Canceleira da Diablo. Aqui tá mais ou menos 20, 25 reais. No Brasil, se eu não me engano, é uns 60, eu acho. Mas vinho aqui é muito... Mas vinho aqui é muito mais barato comprar no mercado do que comprar na Vinícola. Eles aindaem muito mais caro na Vinícola por questão de marketing, então começam a comprar nos mercados. Aqui tem uns biscoitos. Aqui eu tenho o Oreos, que custa mais ou menos 5 reais. E uma coisa que quase ninguém sabe. Você sabia que o Oreo é vegano? Qualquer um pode comer quem quer vegetariano, vegano, e gosta dessas coisas, e quer salvar o planeta, come Oreo. Agora é a melhor parte de seguir na gordice. Essa aqui é o Bonobom, que é a melhor marca que tem na minha vida, na minha opinião, né? Bom, chocolate, barra de chocolate, barra de biscoito, tudo dessa marca é sensacional. As pessoas tão me olhando como se fosse um EP. Eu filmo, elas acham que eu sou um EP. Estão rindo de mim, deixa rir de mim, eu estou aqui gravando meu vídeo. Vamos embora. Tem uma marca aqui em Santiago que chama AQUENTA. Eu vou botar a escrita aqui porque aqui não tem nenhum exemplo pra mostrar. Mas essa é uma das marcas mais baratas. Tem diferença, tipo, absurda, de molho de tomate, por exemplo. Um da marca AQUENTA, que é a mais econômica, você paga R$3,00 no saco de extrato de tomate. Eu sei que é ketchup, né? Mas não serve. O molho de tomate aqui, essa é R$5,00 mais ou menos, e a da outra marca custa mais ou menos R$2,50, R$3,00. Então a diferença é grande. Se você for comprar macarrão, arroz, tudo, tem tudo dessa marca. Então, uma coisa que eu acho interessante aqui é que a maioria das coisas tem tudo escrito assim, tipo, ó... Alta em caloria, alta em açúcar, alta em gordura saturada. E esse aqui é um adesivo, porque é uma marca, né, se você ler, que é mundial. Então, tipo, eles não fazem a caixa aqui, provavelmente. Mas tem outro, por exemplo, esse aqui também não é um adesivo, já vem na própria caixa. Então, acredito eu que signifique que tem uma fábrica dessa marca aqui, né? Porque é fabricado tudo aqui. Mas tudo, Coca-Cola, chocolate, tudo eles colocam. Alta em açúcar, alta em sódio, tem que colocar. Como eu tinha falado antes, produtos de higiene e limpeza aqui é muito caro. Isso aqui, por exemplo, vem duas passas de dente pequenas e custa mais ou menos 25 reais. Apenas 25 reais. Não vamos covar o dente, não vamos lavar a roupa. Cagar pra tudo, gente. Cagar. Cagar não com o papel higiênico que é caro pra ganhar. Ai, meu Deus. Esse aqui é o preço do papel higiênico. É desse aqui, ó. Vem oito rolos de 120 metros e custa apenas 45 reais, gente. Não pode estar cagando também. Tá todo mundo molhando. Ainda bem que ninguém pende, né? Mas não pode cagar, porque a gente quer caro também. Muito caro. Meu Deus. Não vamos mais cagar. Então, esses foram alguns preços de algumas coisas que a gente tá acostumada a comprar no nosso dia a dia. Então, assim, tem coisa que é muito mais cara, tem coisa que vai ser mais barata, tem coisa que vai ser parecida. Mas, geralmente, produtos de higiene e limpeza aqui é super caro. Super caro. Como vocês viram, o exemplo do sabão em pó e da pasta de dente. E depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, mostrando como é que funciona o preço de almoçar em restaurante. Isso é pra quem tá aqui, que mora aqui, ou quem é turista e quer cozinhar no hotel ou no hostel, assim, né? Sai mais em conta, porque comida é caro. Vamos gastar o dinheiro com viagens, com passeios turísticos. Esquece o mercado. Ninguém precisa comer, tá bom? Você vive do sol, da mãe natureza e compra passeio comigo, tá? Beijo. Tchau.